Canoa, canoa desce No meio do rio Araguaia desce No meio da noite alta da floresta De 40 quilômetros do rio Preguiças O rio Preguiças, ele é um rio genuinamente maranhense Ele nasce no Maranhão e deságua do Maranhão Ele nasce num lugar chamado Barra das Campineiras Que fica em Anapurus, em Maranhão Entre Anapurus e Brejo, são dois municípios Entre Anapurus e Brejo nasce o rio E ele vem percorrendo alguns municípios Passando por Barreirinhas De Barreirinhas até a Foz do Rio Nós temos aí no nosso município Em torno de 120 quilômetros de área navegável Esses 120 quilômetros que nós temos navegável Ele tem uma sinuosidade muito grande E dos 120 nós vamos percorrer os 40 Em Barreirinhas 120 quilômetros em Barreirinhas de área de navegação Por que que é área de navegação? Porque após isso, as embarcações já não entram A não ser caiaque Ou canoa, remo Mas assim, embarcações como nós temos aqui 120 quilômetros Tá certo? Nós temos a sinuosidade que eu falei Devido a nossa superfície ser uma superfície plana Nós não temos declive, nós não temos caída Nós não temos corredeira Se não temos corredeira, a água buscando o mar A água do rio buscando o mar Ela vai formando uma sinuosidade, uma serpentina E faz com que as águas fiquem bem lentas Porque além de não ter declive Ele não tem corredeira Ele ainda tem que fazer curvas Então isso deixa a água do rio lenta Lenta, como o movimento dos bichos preguiça Tá certo? Uma das outras pessoas De muitas pessoas Fazem referência também ao animal Que ligaram a lentidão do rio Com a forma de viver do bicho preguiça Que existia na cabeceira do rio Então essa parte do rio preguiça Que nós vamos visitar Ela é dividida nessa sinuosidade Ela é dividida entre dois tipos de vegetação Nós temos vegetação de palmeiras Que predomina a cabeceira do rio E nós temos vegetação de manguezais Que predomina a parte da foz do rio Entre as palmácias A que mais se destaca É a palmeira de Buriti Que é essa palmeira que você tem aqui na frente Uma das fontes de economia da cidade Uma fonte de renda Da comunidade De todas as comunidades aqui do município de Barreirinhas É um dos lugares que nós temos A maior quantidade de produtoras de artesanato Da fibra do Buriti A fibra do Buriti Nada mais é do que uma película protetora da palha Uma defesa natural da palha Que ela é extraída com habilidade pelas rendeiras Pelas mulheres que trabalham com artesanato Elas têm uma prática muito grande Em extrair essa película Aqui o predomínio agora é de mangues vermelhos O manguezal Que é um manguezal riquíssimo E aí eu vou explicar pra vocês Como é que se reproduz A árvore de mangue Que é um negócio bem interessante Cris, tá maduro esse aqui, Cris, ó Tá maravilhoso Tá quase pra cair Olha Esse aqui Deixa eu ver se ele dá uma paradinha lá no motor Esse aqui é a semente do mangue vermelho Aqui nós estamos numa região Que o predomínio já não é mais das palmácias As palmeiras já ficaram pra trás Ficaram na cabeceira do rio E nós já estamos chegando perto do mar Então aquele movimento que eu falei pra vocês Que o rio Ele tem seis horas de descida E seis horas de subida Faz com que haja uma transição No tipo de vegetação Aqui o que está predominando é o manguezal E o que tem, a espécie que mais tem em quantidade aqui mesmo Dos manguezais É o mangue vermelho Nós temos aqui a semente do mangue vermelho Onde a semente do mangue vermelho Ela tem uma forma muito interessante de reprodução Que também é feita através do rio Preguiças O que que acontece? Nós temos aqui uma flor Essa flor Cria esse pêndulo Esse pêndulo Ele tem um formato pontiagudo Já num formato Pra ele poder ser plantado na região Que é uma região que nós temos De muita argila Ou seja, de lama O que que vai acontecer? Numa determinada época Ela vai amadurecer E ele vai fazer isso aqui Observe Aqui são as folhas Aqui o caule E essa ponta Ela vai servir Justamente pra poder enfiar no solo Após enfiar no solo Esses polozinhos que tem aqui O que ficou enfiado Vira raízes primárias Virando a raízes primárias Ela vai dar condição De desabrochar as folhas Então você tem folha Caule E raiz O Rio Preguiça está contemplado com dois títulos de preservação Que é uma área de proteção E a outra do parque nacional Tá certo? Então o Rio ele separa o que é pequeno Dos parques do parque nacional O Rio é o que diz Os grandes e pequenos Dois são os grandes e pequenos Troçantes No país Naombra do parque nacional Obrigado.